Passaremos nesse instante a fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do PLR nº 023-2021. Projeto de lei do Executivo. Autoria, Prefeito Municipal Isaías Joed Santana. Assunto, dispõe sobre regras para funcionamento de adegas. Apresentação do projeto. O projeto de lei do Executivo. O projeto de lei do Executivo. Projeto de lei nº 24, de 21 de outubro de 2021. Prefeito Municipal de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica regulamentado no Executivo de Jacareí o funcionamento de adegas similares, entre outras providências. Artigo 2º, as adegas e os estabelecimentos similares poderão funcionar regularmente das 8 às 22 horas, todos os dias da semana. Artigo 3º, para os filhos dessa lei, são considerados com adegas similares, desde que as comercializa bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas ou sem atividade de servir no local. Artigo 4º, as adegas deverão empenhar-se na coibição de consumo de bebidas alcoólicas no estabelecimento, nas vias públicas, nas praças e calçados localizados até 100 metros do estabelecimento, adotando obrigatoriamente as seguintes medidas. Artigo 1º, afixar aviso de fácil visualização contendo a proibição de consumo de bebidas. Viu, presidente? Artigo 5º, afixar aviso de fácil visualização contendo a proibição de consumo de bebidas alcoólicas no local e nas vias públicas, praças e calçados localizados até 100 metros do estabelecimento. Inciso 2º, orientação dos clientes para não consumir bebidas alcoólicas no local do estabelecimento, nas vias públicas, praças e calçados localizados até 100 metros do estabelecimento. Inciso 3º, em caso de recusa por parte do orientado, fica imposto ao estabelecimento o acionamento da guarda civil municipal por meio de ligação que deverá ser comprovada através do protocolo. Inciso 4º, mantém o sistema de gravação em vías de monitoramento no momento da portaria, cuja gravação deverá ser mantida em 102. Artigo 5º, que não cumprimenta o subjetivo dessa lei, acarretará as seguintes senções nessa ordem. Inciso 1º, multa no valor de 50 BDM no valor de referência do município Inciso 2º, multa em dobro no caso de reincidência Inciso 3º, multa em quadro em caso de segunda reincidência Inciso 4º, interdição do local ou atividade em caso de terceira reincidência Inciso 5º, caçação do alvará de funcionamento após interdição e a venda à quarta reincidência Inciso 6º, proibição de renovação da licença caso tenha sido caçada nos últimos cinco anos Parágrafo 1º, a caçação do alvará de funcionamento e a proibição da renovação da licença É por causa de pessoas jurídicas, empresários e de sócios Parágrafo 2º, considera-se reincidência a prática de uma nova infração Num período de um ano entre as infrações Artigo 6º, o infrator poderá apresentar defesa no caso de 15 dias Com a notificação e aplicação da multa para a autoridade que o fiscalizou Parágrafo único, a gravação que se trata no artigo 4º Artigo 4º dessa lei poderá ser utilizada como meio de prova Artigo 7º, a decisão que interferir a defesa ou infrator poderá apresentar recurso no prazo de 15 dias Para o secretário de segurança e defesa do cidadão Artigo 8º, as adegas terão até 31 de dezembro de 2021 Para realizarem adequações para o cumprimento do inciso 4º do artigo 4º dessa lei Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação Prefeito José Santana, Prefeito de Jacareí Mensagem Tem a honra de submeter a análise dessa igreja à casa legislativa O presente projeto de lei que dispõe sobre a criação de regras para funcionamento de adegas E similares no município de Jacareí O presente projeto de lei tem por objetivo constituir regramentos relativos Ao funcionamento de adegas e estabelecimentos similares Que comercializam bebidas alcoólicas Regras essas as quais dizem respeito às restrições Relativa ao consumo de bebidas alcoólicas E disciplinas, medidas e sanções cabíveis em face de cumprimento dessa lei Ressalte-se que a Guarda Civil Municipal Identificou que as adegas regulares funcionam como meios Para que os grupos de pessoas se concentrem nos arredores desses locais Dando origem a eventos que ocasionam perturbação de sossego público Desordem social, vandalismo, desacatos e consumo de substâncias ilícitas Ademais, constatou-se que houve um aumento considerável De estabelecimentos identificados como adegas Que funciona em muitos casos Sendo devido a utilização legal em residências, garagens e outros espaços Favorecendo a aglomeração de jovens e o consumo de bebidas alcoólicas Destaca-se que durante os anos de 2020 e 2021 Foram atendidas pela Guarda Civil Inúmeras ocorrências de portubação de sossego Obrigado a esses eventos denominados do fluxo ou pancadões A proposta legislativa é o regulamento do fluxo de adegas Ou estabelecimentos comerciais varejistas De pequeno porte de âmbito doméstico Bem como os contidos na classificação nacional de atividades econômicas KINAI G4723-7-00 Amarcado na intenção de restringir o consumo em lagradouros públicos Tais como ruas, avenidas, praças e calçadas O projeto de lei condiciona a refletida restrição A um perímetro de até 100 metros de adegas E estabelecimentos comerciais similares Além disso, específico e obrigatoriamente Dos estabelecimentos orientarem seus respectivos clientes Estabelece as sanções de multa Interdições de estabelecimento Caçações de licença de funcionamento E previsão de renovação dessa licença No caso de ter sido caçado nos últimos 5 anos As medidas mencionadas Melhor coadurnam com a defetivação do poder de polícia Como ferramenta fiscalitatória do executivo municipal Importante esclarecer que as regras Terão até o dia 31 de dezembro de 2021 Para realizar adequações em relação à gravação Para cumprimento dessa lei Ressalta-se que esse projeto de lei Possui um sólido escopo legal Conforme dispõe o artigo 60 Os incisos 1 e 6 do artigo 61 da lei orgânica Orgânico municipal E o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal Justificado nesses termos Afim que a proposta possa alcançar plenamente Seus objetivos E encaminhamos o projeto de lei Para apreciação e aprovação Dessa casa legislativa Assim, né? Prefeito Isaia José de Santana Bom, peço aqui aos nobres pares Que votem favoravelmente ao projeto de lei Para que realmente possamos estar disciplinando A atividade das adegas aqui no Jacarei Muito obrigado e conto com o apoio de vocês O projeto está em discussão Não vai, 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 não vai Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da CIT e das emendas. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres praias. Bom dia a você que está em casa nos assistindo. Antes de começar a minha fala, eu quero pedir ordem, presidente. O senhor permite eu chegar até o senhor aí e entregar em suas mãos que seja registrado 2.419 assinaturas que as adegas escolheram contra esse projeto. Está registrado. Foto e vídeo vale mais do que uma assinatura. Eu quero dizer para vocês, eu subi aqui nessa tribuna, desde o primeiro dia, contra esse projeto que está assassinando, assassinando, escuta bem, assassinando os empresários da nossa cidade. Assassinando. Acabando com desemprego, jogando uma lei que vai poder colocar vocês responsáveis de cuidar de via pública, de segurança pública. Se o governo não tem capacidade de cuidar da segurança pública, invista na segurança pública. Aumente os guardas. Faça valer a lei. Faça valer a lei. A lei que já existe. A lei de sossego, perturbação. Se existe perturbação na rua, em algumas, algumas situações de adegas, eu acho que a maioria não tem que pagar o pato. Tem que colocar, tem que colocar, sim, a fiscalização, mas fazer o trabalho do poder público primeiro, que é fiscalizar, alertar e depois punir. Acabei de fazer um pedido de informações dos barões, dos bancos, não vê ninguém fiscalizando o banco. Agora, o pequeno empresário, aquele cidadão que pegou o seu acerto do serviço, aquele que acreditou que podia abrir uma adega, abrir um comércio na nossa cidade. Aí, muitas vezes, não estão aqui de bar hoje. Salão de festa não está aqui. Era para estar unido com vocês, porque também vai atingir eles. Eles também fazem perturbação do barulho. Eles também fazem barulho. Eles também têm salão de festa do lado da casa de alguém. Eu não estou contra dizer, ah, o Roninho é a favor de bagunça. Eu não sou a favor de bagunça. Esse vereador é contra a bagunça. Eu só não sou a favor de fechar o comércio de cidadãos trabalhadores. É isso. É para isso que eu estou defendendo essa causa. Eu vou, sim, cobrar, porque é o papel meu, cobrar do poder público cumprir com as leis que já existem nessa cidade. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, respeito todos os nobres pares dessa casa. Respeito todos. Mas eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. Vai ser raro ver alguém aqui nessa tribuna defendendo esse projeto aqui. Vai ser raro ter aqui. Vai ser raro. Vai ser raro. Defendendo esse projeto aqui para favorecer vocês. Eu tenho, tem hora que eu tenho vergonha, vergonha de ser vereador dessa cidade de Jacareí. Tenho vergonha. Tenho vergonha. Isso é uma coisa minha. Pessoal, tenho vergonha. Você coloca um projeto nessa casa, para os senhores entenderem, vai passar numa comissão. E a comissão é de vereadores. Ah, os vereadores não acham viável o projeto, eles cancelam o projeto, arquivam o projeto, porque tudo nessa casa me parece que é o pessoal, não o grupo. Vou cortar aqui minha fala e vou dar os parabéns à presença do Júlio Pires, à presença do Júlio Pires aí na casa aí. E aí, Júlio Pires? Bom, ó, eu fico muito feliz, muito feliz da garra de vocês. Fico muito feliz da união de vocês. Eu espero que essa votação chegue a um ponto de vitória, de vitória de vocês. Se depender do meu voto, o meu voto é contrário a esse projeto. Tem mais vereadores aí. Eu tenho sete minutos para falar aqui na tribuna e vou usar os sete minutos, vou falar e quero tentar convencer os vereadores ainda que estão em dúvida. Vereadores, pensa um pouco, analisa. Nem tudo que está... Fizeram aqui, ó, a gente daqui a pouco vai votar umas emendas, mas fizeram uma perturbação nas emendas que jogou daqui, jogou de lá, agora já tem a subemenda. Subemenda. Para quê? Para confundir a cabeça dos senhores. Não mudou nada. Não mudou nada, não está claro, só quer confundir a cabeça. E nada mais do que isso, achar que vocês são o culpado da bagunça que está na cidade, bagunça de perturbação. Vocês não são o culpado. Não tenho nada contra o evento que teve ali no Parque dos Trilhos sobre chope artesanal, sobre... Legal, maravilha. Mas o barulho que aquele som estava... Então aquele som pode ser feito no órgão público. Aquele pode. Aquele pode. Aquele pode. Aquele é permitido. Aquele é permitido. Cultural. Então eu fico aqui, fica aqui a minha revolta, a minha indignação, meu tempo já está acabando, mas fica aí a minha indignação a respeito desse projeto. É uma vergonha se esse projeto for aprovado aqui nessa cidade de Jacarei. É uma vergonha. Tem outros caminhos, tem outros caminhos que poderiam ser traçados nessa cidade, conversando, porque vocês não são bicho, vocês são gente. Se sentar com vocês e conversar, vocês vão entender, vocês vão entender realmente o que era para fazer nessa cidade. Mas agora, transferir responsabilidade do poder público para o trabalhador dessa cidade, esse vereador aqui vai ser contra sempre. Projeto continua em discussão. Projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir na matéria. Vereador, se atentem, hein? Vamos se atentar aos seus vereadores. Gostaria de pedir para os vereadores se atentassem, porque a gente pede e aí não dá para ficar esperando qual vereador vai falar. Vereador quer falar, use a tribuna no horário-tempo, porque senão... Bom dia a todos. Presidente Paulinho, novos colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria, nos assistem pela TV Câmara através da internet, através da internet e da TV. Bom, esse é um projeto polêmico. A gente tem tentado construir, junto com o Jassoni, com o pessoal, um consenso, desde que esse projeto foi protocolado nessa casa, por alguns pontos, Hernanes, que a gente acha que esse projeto, como ele foi feito no início, é um absurdo. Imputar aos comerciantes dessa cidade uma responsabilidade que é do Estado, de fiscalizar e cuidar da segurança pública. Eu deixei bem claro. Imagine só, e a gente sabe como funciona a nossa cidade, como funciona a periferia. Imagina um comerciante, um pai de família, que preocupado em não levar uma multa, vai ter que bater de frente com pessoas bebidas, às vezes, que tenham feito uso de drogas ilícitas, alguma coisa. O comerciante pode levar um tiro. E quem será o responsável por botar a vida dessas pessoas em risco? Eu acho, sempre venho aqui nessa tribuna e digo que o político tem que ser um servidor público. Ele não pode achar que ele é o imperador da cidade. Ele tem que ouvir todos os lados e chegar a uma solução de consenso. Hoje, mais uma vez, na sessão passada, pedi para que esse projeto fosse suspenso por uma sessão, para que a gente pudesse construir. Nós fizemos uma reunião de todos os vereadores e o que acontece? Achei falta de respeito. Convocaram a gente, o pessoal depois da base se reuniu, sem os outros vereadores e fecharam a questão. Então, para que quando fala faz reunião, não vem? Para que? Se a hora que a gente deu as ideias, passou aquilo que seria um consenso, resolvem de outra forma. Hoje, chegando na Câmara, traz aí de última hora as reivindicações. Lógico, não fizeram, não convocaram, nem sabia que tinha tido essa última reunião que fizeram entre eles. Conversei com o Jassoni hoje, eles trouxeram uma ideia aqui de fechar as adegas 8 horas da noite e fazer o atendimento, take away, retirar com a grade a partir desse horário. Eu acho que é algo extremamente plausível. Protocolei uma emenda, porque aqui a gente já votou várias leis que a gente coloca, às vezes, até as pessoas se adequarem, principalmente o poder público, para que entre em vigência. Eu fiz um projeto do lixo na cidade, para a gente regulamentar esse descarte regular do lixo. A Secretaria de Meio Ambiente pediu 180 dias para o projeto entrar em vigência. A gente colocou. Por que a gente não pode colocar 30 dias, 60 dias para as adegas se adequarem? Fiz essa emenda, Hernani, colocando agora 30 dias para que o que passa aqui, independente de como passe, e a gente pode rediscutir isso depois, para que a gente, pelo menos eles tenham 30 dias para se adequar. A gente sabe que os comerciantes penaram nesse tempo de pandemia. E essa é a época do ano que eles mais vendem. Não entendo o porquê, o porquê dessa sangria desatada de um problema que existe há anos desse confronto entre adega e moradores, tem que se resolver num período de 30 dias. Será que foi porque teve entrevista na rádio e prometeu isso, ainda sem ter a doença da Câmara? Nós sempre vamos defender aqui nessa casa o consenso. Eu acho que a proposta que eles trouxeram aqui para essa casa é perfeitamente plausível. Eles propuseram para diminuir o horário do funcionamento de porta aberta, que nem eles trouxeram, das 22h para as 20h, e depois esse atendimento possa ser feito com retirada, que é o take-away. Então eu acho que todos aqui têm que pôr a mão na consciência e é função nossa. O projeto do prefeito é do prefeito, mas quem bate um martelo são os vereadores. Essa casa de leis tem que saber o seu valor. Essa casa de leis não pode se curvar. Se o prefeito pudesse fazer sozinho, se o prefeito pudesse fazer sozinho, ele que fizesse por decreto, mas não pode. A palavra final é dessa casa. Então eu quero que todos os vereadores aí pensem e votem aí com a consciência. Aplausos O projeto continua em discussão. Aplausos 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 Não tendo mais ninguém, não tendo mais nenhum vereador para discutir a matéria, peça ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções. Das emendas. Das emendas. Das emendas. Emenda 1, ela foi retirada pelo autor. Emenda 2. Emenda 2. Emenda 2. Emenda 2. Emenda 2. Emenda 3. Emenda 3. Emenda 3. Emenda 3. Emenda 3. Emenda 3. Ela foi arquivada pelas comissões. Emenda 4. Emenda 4. Emenda 3. 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 no sentido que adequarem até 31 de dezembro de 2021, mas sim dentro de 30 dias após a aprovação da lei, aumentando o lapso temporal no início de vigência da lei, permitindo dessa forma um prazo maior de adequação interna, orientação dos funcionários e mais medidas necessárias. Assino a vereador Rodrigo Salomão. Bom, a emenda 6, ela está na folha 40, como vocês têm o projeto na mão. A emenda 6, ela está na folha 40, como vocês têm o projeto na mão. A emenda número 2 está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, eu quero justificar o voto. Acho que desde o início dessa discussão, a gente, eu, o pastor Rogério Timóteo, do Republicanos, buscamos o equilíbrio, a justiça, buscamos aí preservar os empregos e em todas as reuniões nós falamos, nós também somos contra a perturbação do sossego. No entanto, nós apresentamos emenda nessa casa, emendas que não passaram, para a gente trazer esse equilíbrio e a gente poder equacionar um pouco a situação. Infelizmente, não obedeceu-se os princípios democráticos de direito. Por isso, nós do Republicanos não nos sentimos confortáveis de estar votando esse projeto. Nós sabemos que o próximo projeto, sim, fala da perturbação do sossego e nós vamos votar em segunda discussão. E nós já antecipamos aqui o voto favorável, mas esse projeto, infelizmente, é um projeto que não contempla aquilo que a gente propôs. Essa casa é uma casa de construção e, infelizmente, isso não foi rezado. E quanto à emenda do vereador Rodrigo, acho que é salutar, eu acho que é importante para dar uma oportunidade para o pessoal trabalhar nesse final de ano. Então, nesse momento, eu me abstenho dessa votação. Submenda, está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifesta, levantando os braços. Submenda 2, aprovado. A votação da emenda 2, está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifesta, levantando os braços. Submenda 2, aprovado. A emenda 2, aprovado. A subemenda 1 da votação, da emenda 6, está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifesta, levantando os braços. Submenda 1 da emenda 6, foi rejeitada. Submenda 1 da emenda 6, está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifesta, levantando os braços. Emenda 6, reprovado, por 7 votos contrários. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peça ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto, na forma regimental. Como vota a vereadora Sônia Patas, amizade. Favorável. Favorável. Escutou? Escutou? Está saindo favorável. Já estou falando, favorável. 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 Como voto, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Como voto, vereador Valmir do Parque Meia Lua. O voto é favorável. Como voto, vereador Ábila de Madureira. Voto favorável. Como voto, vereador Dudi. Favorável. Como voto, vereador Edgar Sasaki, favorável. Como voto, vereador Hernani Barreto. Justificando o voto, senhor presidente, como as emendas que nós apresentamos não foram levadas em consideração, nem trazidas para a discussão dessa casa, eu me abstendo dessa votação porque eu não quero fazer parte de algo que efetivamente, infelizmente, na prática não vai ocorrer. O próximo projeto sou favorável, com certeza, pela preservação do sossego público e a favor dos empregos na cidade de Jacareí. Não entendi, vereador. Não entendi, vereador. Pode repetir. Abstenção, senhor presidente. Abstenção. Como voto, vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, só justificando meu voto, é sempre importante dizer que nós temos no país muitas leis, mas que falta fiscalização para o seu efetivo cumprimento. Nesse caso aqui, que está colocado em plenário, pode haver lei, mas não vai haver fiscalização. Já tem a lei de perturbação ao sossego público. O que a prefeitura não faz é criar um aparato forte de fiscalização para combater aqueles que cometem excesso, porque nem todo mundo que tem adega comete o excesso. O que se verifica é que nos finais de semana existem inúmeras chamadas, não só de adega, mas de um bar, de estabelecimentos ou de pessoas que estão ali na rua não fazendo a sua atividade de forma adequada. E os munícipes reclamam que a prefeitura não vai fiscalizar. Então será só mais uma lei que não vai ter efetividade e nem cumprimento. Por isso, eu me abstenho da votação. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulino Esporte? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? E dizer que o que estamos votando aqui é o cerceamento de liberdade das pessoas. Imputar, ainda bem que retiraram, fizeram através de uma emenda, tiraram a responsabilidade do comerciante de ter que fiscalizar as ruas públicas. Estão imputando aqui como se todo problema de perturbação de sossego, tráfico de drogas na nossa cidade fossem, sejam dos comerciantes das adegas. Não houve discussão, o consenso estava próximo, então serei contrário à aprovação desse projeto. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Ótimo. Mas já vai falar que tem vez que trabalha aberto, não tem vez que não. Senhor presidente, eu quero deixar aqui a minha votação, indiferente do que falam ou deixam de falar, eu tenho minha posição aqui, eu poderia falar que eu sou contrário, favorável ao projeto. A prerrogativa de votação é do vereador, para deixar bem claro, quando o vereador se abstém, é prerrogativa do vereador se abster, que ele não quer se envolver com o projeto. O projeto foi colocado 100 metros, 50 metros, prejudicando as adegas, sendo que é responsabilidade do prefeito fazer a fiscalização. O projeto fala sobre colocar câmeras, câmeras para fiscalizar quem está ao redor. Não é o comerciante que tem que pôr câmera, não é, é o COE que é responsável fiscalizar, não é o comerciante. E nós debatendo, eu vereador Hernani, a respeito do projeto, o projeto estava indo para uma linha boa, mas não houve ou ampla discussão. Eu me abstenho com toda tranquilidade, para falar para as pessoas na rua, até porque tem muitas pessoas que me questionaram, eu me abstenho, vou falar o porquê me abstive com base na lei. Por isso, eu me abstenho, senhor presidente. Como voto, vereador Roninha? Só justificando o meu voto, senhor presidente, com coração partido e dizendo que não foi fácil desde o começo, a gente está lutando. Respeito os novos vereadores da casa, é norma da casa, está no regimento interno, a gente vota sim ou não. Mas é bíblico, sim, sim ou não, não. Obstê o voto nessa casa, hoje num projeto desse, corremos risco de ter empatado isso daqui. Aí, se tivesse empatado, obstê no voto, a perda nossa da batalha e da luta já começou ali. Eu acho que desde o começo, quando a gente falou não, é não. Então, desde o começo foi não. Eu respeito os novos vereadores, sim, da casa, que obsteve o voto, são companheiros meus de trabalho. Mas eu acho que a gente tem que levar uma linha do sim, sim ou não, não. Eu acho que em cima do muro fica difícil. Obstê, para mim, é estar em cima do muro de um projeto. Então, eu acho que temos, sim, a honra de dizer assim, que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Eu sou contra esse projeto, mas ainda vou buscar soluções para ajudar esses pais de família que estão aqui. E aí, eu acho que trabalhadores, como é, tá tudo queimado, esses sapatos aí, ó. Tá tudo queimado. É 10 caras, né? Projeto de autoria do prefeito municipal, Isaia José de Santana, dispõe sobre as regras para o funcionamento de adegas na cidade. O projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis, 2 contra e 3 abstenções. Próximo projeto.